Ando no Corpo de Bombeiros aqui de Pouso Alegre, da 17ª Companhia Independente dos Bombeiros em Pouso Alegre, tá com o novo comandante. Saiu o Tenente Coronel Ivan Neto e chega o Major Acácio Tristão. O Ivan Neto estava à frente aí da 7ª Companhia Independente há 13 anos. Nesse período nem era Companhia Independente ainda, era só pilotão, mas no decorrer desse curso virou Companhia Independente. Então, nosso muito obrigado ao Tenente Coronel Ivan Neto e seja bem-vindo ao comando da 17ª, da 7ª, mania de 17ª, que tem a 17ª da PM e tem a 17ª da Polícia Civil, a 7ª dos Bombeiros, o Major Acácio Tristão. Lembrando que a 7ª Companhia dos Bombeiros também é responsável aí pelos pilotões de Itajubá e Extrema. E tem aí uma conversa já adiantada de abrir pelo menos um posto avançado dos bombeiros lá em Ouro Fino, já que qualquer coisa próxima a Jacotinho, Ouro Fino, Monte Sião, ou tem 15 bombeiros de Pouso Alegre ou de Poços de Caldas, o caminho é longo. Lembrei do Ivan Neto como capitão, vira e mexe com aquele gatilho de chamar ele de capitão, mas o homem subiu de posto, é Tenente Coronel. Grande abraço, amigo Ivan Neto, eu mandei para ele no zap para onde ele está indo, não consegui essa resposta ainda. Bom trabalho e seja bem-vindo a Cássio Tristão.